O checheno Doku Umarov reivindicou a autoria do atentado no aeroporto de Moscovo no dia 24 de janeiro. Num vídeo posto a circular na internet, o chefe do grupo rebelde islamita do Emirado do Cáucaso afirma ter dado a ordem para a execução do atentado suicida. O presidente russo, Dmitry Medvedev, classificou a insurreição armada vinda do Cáucaso como a maior ameaça à segurança nacional. No final de 1999, o executivo russo levou a cabo uma guerra que esmagou o governo rebelde checheno e restabeleceu a autoridade do Kremlin na região. Contudo, embora as insurreições fossem menos frequentes, passaram a ser mais violentas. O ataque ao aeroporto de Demodedva, em Moscovo, ocorreu numa tarde de grande movimento no terminal de chegadas internacionais.